Olá, eu sou o Henrique, e esse aqui é o Puma Magnify Nitro 2. Há três anos, desde que a Puma voltou para o mundo da corrida, que eu sou fã de carteirinha da marca, que possui modelos sensacionais, como o Deviate Nitro 2, o Deviate Nitro Elite 2 e o Mega Fashion Fast Ride Nitro Elite. Mas o modelo que eu nunca amei de paixão é o Magnify Nitro, que é o maximalista de alto amortecimento da marca, e é um bom tênis, mas não é ótimo. Eu fiz uma corrida comparativa entre as duas versões. A segunda está um pouquinho mais alta, veio com um novo cabedal e um acabamento primoroso. Mas, sinceramente, não senti muita diferença entre as duas. Eu dei nota 7,5 em ajuste, mas tem que tomar cuidado com a numeração da Puma. Eu normalmente sou 42 e na Puma 41. E levou também uma merecida nota 8 em conforto e amortecimento. Mas levou apenas nota 7,5 em experiência de corrida, que é boa, mas não empolga. E eu tenho uma teoria sem base científica alguma de que a espuma Nitro funciona bem até uma certa altura de entressola, e depois disso, perde rendimento. É um tênis muito bonito e ganhou nota 8 em estilo, mas nunca será tão bonito quanto a primeira versão do Magnify Nitro. E por mil reais ganhou nota 7,5 em custo-benefício. E aí ficam três alternativas. A primeira, o Magnify Nitro 1, que ainda pode ser encontrado por 600 reais. A segunda, o ótimo Cloud Eclipse da OND, que sai pelos mesmos mil. E a terceira, o 1080 V13, que já está baixando de preço. E usando a minha metodologia de média poderada, que está prevendo que esse verão será infernal, chegamos a uma boa nota final de 7,7 para o Puma Magnify Nitro 2. Paul McCartney é outro que vai fazer show em São Paulo agora no final do ano. Como veio gente, né?